Música E aí, falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente analisar um novo patch top demais que estamos trazendo aqui em parceria junto com o Gogos, tá rapaziada? Na verdade, todos os patch que a gente pôde ver, que eu pude testar aqui, não só aqui no YouTube, mas nas lives que eu trouxe pra vocês também em outras plataformas, cara, de longe, esse é o melhor patch que eu pude jogar aqui no PC dentro do PES 2021. Então se você ainda pensa em continuar um bom tempo jogando o PES 2021, tá a fim de desfrutar de uma Master League, de uma Estrelato, cara, eu vou falar pra vocês que essa é uma excelente oportunidade, uma excelente opção alternativa pra você que quer continuar jogando o PES 2021 com os elencos atualizados, com todas as faces e todos os técnicos, Master League completo, Master Lato. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Nesse vídeo, na verdade, eu vou separar em duas partes, né, cara? Nesse vídeo nós vamos jogar, nós vamos jogar. Eu vou fazer uma partida aqui junto com vocês pra vocês poderem ver mais detalhes gráficos, detalhes de texturas, que todos eles também sofreram muitos ajustes, mais detalhes da narração. E amanhã eu vou trair outro vídeo mostrando Master League, Master Lato, trazendo todos os dados, detalhes de números, de tudo que temos aqui nesse patch pra você que, cara, tá pensando em garantir. Temos muitas opções e, é claro, pra você que tenha um PC um pouco mais fraco e tal, eu vou explicando tudo pra vocês no decorrer do vídeo, beleza? Tenho certeza que vocês vão curtir demais todas essas, todos esses benefícios, né, cara, que estamos preparando pra vocês. E tô lembrando, nesse começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal também, tá, rapaziada? Pretendo trazer lives jogando o Pé 2021, Master League, o Master Lato, aqui nesse canal do YouTube, tá, cara? Então se vocês curtiriam que eu trouxesse lives jogando o Pé 2021, cara, não esqueça de deixar aqui nos comentários e se inscrever também pra não perder absolutamente nada, fechou? Então sem perder tempo, rapaziada, vamos lá, vamos ver e vamos jogar esse Pé 2021 alterado, modificado, ou seja, melhorado. Bom, estamos aqui no menu inicial, essa é uma nova atualização versão 3.4 que saiu nesse mês de outubro, ou seja, tem todos os jogadores atualizados, todos os uniformes novos, tanto dos times brasileiros quanto dos times da Europa, né, rapaziada? Eu vou trazer pra vocês mais detalhes, porque você também, que tenha o PC, lembrando, precisa do PC, precisa estar jogando no PC, porque infelizmente não temos esse recurso para a galera do console, e não sei se teremos, né, rapaziada, algum dia é um recurso exclusivamente pra galera que joga no PC poder estar garantindo esse jogo, e, na verdade, não só o Pé, mas também você pode estar garantindo o jogo, né, rapaziada? E como vocês sabem, infelizmente, o Pé 2020 não temos mais ele presente na Steam, nem nenhuma outra loja de games. Então você pode estar comprando, tanto o Pé completo, que eu vou estar disponibilizando todos os links aqui na descrição, você pode estar comprando o Pé completo, caso você já tenha o jogo, obviamente, né, cara, você precisa já ter o jogo pra estar adquirindo apenas o Pé, porque senão você não vai ter onde baixar, né, cara? Caso você já tenha comprado o jogo lá atrás, tenha baixado aí por meios, né, cara, por meios aí da internet, mas caso você não tenha o Pé 2021 e queira jogar, tem o PC que rode, né, cara, que tem os requisitos mínimos pra jogar o Pé 2021, cara, você também pode comprar o patch junto com o jogo, né, cara, que vocês também conseguem um preço bem legal, tá, um preço bem legal, vocês comprando aqui pelo link na descrição, vocês também conseguem 30 dias de atualizações gratuitas, ou seja, todas as atualizações que eles foram lançando no mês, que praticamente, cara, saem uma por semana, tudo que modifica, eles vão lá e atualizam na hora, né, cara, é mais atualizado que o Bombapet, vocês terão todas essas atualizações gratuitamente por 30 dias, é claro, você que já tem o jogo e quer comprar o patch, tem essa opção, você que ainda não tem o jogo e quer comprar o jogo, mas o patch, por um preço bem barato, também tem, e pra você também que não tenha tanto espaço assim, né, rapaziada, você também pode comprar a versão reduzida, beleza, a versão reduzida, que são cerca de 75 gigas, é muito menor do que a versão completa, que são 375, é claro, que não temos as mesmas opções, mesmas opções de narração, mesmas opções de placares e tals, mas ainda assim você vai ter uma excelente experiência, caso opte por pegar a versão Lite, né, cara, e é que eu vou testar com vocês, é uma partida, tá, vai ser primeiro esse vídeo aqui, eu vou fazer uma partida, aí amanhã eu trago pra vocês detalhadamente, todos os detalhes, quantos técnicos temos, quantas faces novas atualizadas, mostrando também as cenas da Master League, mostrando as cenas da Master League, porque se eu fizer tudo nesse vídeo, acaba não ficando a melhor experiência, né, cara, porque eu pretendo trazer um vídeo analisando gameplay, jogabilidade, gráfico, que tipo de coisa, e um outro vídeo analisando as coisas extra-campo, se é que vocês me entendem, né, cara, vamos fazer um jogo do Campeonato Brasileiro, fazer um jogo do Campeonato Brasileiro que, cara, são coisas que a gente não tem com tantos detalhes assim, né, infelizmente no PES, mas vou fazer o primeiro tempo de times brasileiros, depois vamos pegar os times europeus, pra gente ver os uniformes, dá essa atenção toda, né, cara, eu vou pegar aqui, rapaziada, eu vou fazer um jogo de, apesar de eu estar com a camisa de São Paulo, né, mano, não sei se eu recrio a final da Copa do Brasil e tudo mais, que eu acho que eu vou acabar fazendo isso, que a gente já vê as novas contratações de São Paulo, a gente colocou o Corinthians, né, velho, a gente já vê as novas contratações do São Paulo, do Flamengo também, né, cara, vê os uniformes, dá essa atenção maior, vamos aqui de São Paulo, vou acabar controlando o Flamengo mesmo, vamos ver aqui, dá uma olhada no plano de jogo, tá, rapaziada, plano de jogo ali com o Lucas, o Ramos Rodrigues é um time titular, aqui temos o plantel do Flamengo, né, mano, também, de muita qualidade, eu não sei se eu coloco o Pedro, acho que eu vou acabar indo dessa forma, né, cara, vocês já podem ver ali que temos os times devidamente atualizados, né, cara, os overais também de todos os jogadores e os uniformes aqui também, né, cara, dos times brasileiros, nove opções de variedade de uniformes pra vocês estarem selecionando, o São Paulo ali também já tá com o patch de campeão, né, cara, o campeão da Copa do Brasil, ó, o novo uniforme do Flamengo, bem bacana, e aqui tem modificações de cores de calção, cores das meias, isso é bem legal, e o terceiro novo uniforme também do São Paulo, é claro, não só essas equipes, mas todas as outras equipes também estão com seus uniformes devidamente atualizados, o Corinthians, aquele uniforme com tons amarelados e tudo mais, né, cara, os estádios, temos mais de 300 estádios, tá, rapaziada, é claro que aqui não tem todas essas opções, mas cada equipe tem o seu estádio próprio, se vocês forem fazer uma Master League, por exemplo, cara, vai ter todos os estádios lá, então, cara, isso é sensacional, vamos ver, vamos no dia, pra gente poder ensinar mais detalhadamente os gráficos do sol e tal, que também sofreram muitas melhores, né, rapaziada, muitas melhoras. Mas lembrando, você que é, independentemente da versão que você queira pegar, eu vou disponibilizar as quatro aqui na descrição, tá, cara, vou disponibilizar as quatro aqui na descrição, só que, cara, você realmente vê detalhadamente qual você quer pegar, se você quer pegar a versão reduzida, que é um pouco mais leve, que tem um pouco menos, que tem poucas menos coisas, né, cara, do que a versão completa, mas é muito mais leve também, né, cara, caso você não tenha tanta memória assim, quer pegar a versão completa, já tem o PES21, quer pegar só o patch, tá aqui na descrição, tá, rapaziada, vamos ver, vamos desfrutar, né, cara, graficamente, vamos ver como é que tá, jogabilidade também, temos nove opções de jogabilidade, pra vocês estarem modificando o estilo de jogo da CPU também, isso eu acho bem legal. Viva na Globo! Aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado, tem o Caio Bideiro! São duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo, e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como gozar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Tudo pronto pra começar no Maracanã, aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado, tem o maestro, um árbitro mundialista, não é brincadeira não! Vamos lá! O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? Cara, tem a variação de uniforme dos goleiros. Partida, cada jogo, o goleiro vai utilizar um uniforme diferente. Por exemplo, o Matheus Cunha tá de branco. Mas é claro, não vai usar um uniforme diferente e aleatórios. Mas tem os uniformes que são utilizados também na vida real, né, cara? Então, assim como para os jogadores, os goleiros também têm a variação de uniforme, né, rapaziada? Vamos ver se eu ainda tenho a manha, né, cara? Outra observação também bem legal sobre o patch, tá, rapaziada? É que eu testei muitos patches já, desde o patch 2021 e tal. Aqui no PC eu já testei 4, 5 patches diferentes. E com eles um problema que eu tive bem comum é que sempre que eu fazia uma Master League em determinado momento, elas aconteciam de travar. Eu fazia uma partida da Copa do Brasil, eu fazia uma partida ali do Brasileirão. E na hora que tava indo para o menu, antes mesmo de salvar a partida que eu fiz, travava, né, cara? Travava. E se você joga Master League no patch de PC, você deve... Nossa, que defesa. Você deve se identificar com o que eu tô falando, né, cara? Porque muitas pessoas sempre me perguntaram como resolver esse problema. E o Gogo já tinha me certificado que esse patch não travava, né, rapaziada? Eu falei, vamos ver, né, mano? Fiz duas temporadas de Master League e não travou absolutamente nenhuma vez, né, cara? Então é uma observação, é a qualidade desse patch, né, cara? Porque, às vezes, o patch dá incompatibilidade, então acontece dele travar. Mas esse ele não trava, né, mano? Esse ele não trava, fiz duas temporadas e não travou absolutamente nenhuma vez, né, velho? Então isso é bem legal, né, mano? Era um problema bem chatinho, imagine. Você ficar toda hora tendo que repetir a partida, tem que repetir o jogo porque a partida travou. Cara, realmente é bem chato, né, mano? Bom, já deu um recuo errado. Já entreguei a bola pros caras. Boa, suave. As manhas das faltas, eu já era craque nas faltas aqui. Mas faz tempo, né, velho? Vamos ver se eu ainda tenho as manhas daqui de longe. Botar ali a rasca. Arrasca pra bater. Vamos ver se eu faço, hein, rapaziada? Botei fraco, né? Botei, é, devia ter ido mais pro canto. Força foi perfeita. Vamos ver se chega. Boa. O cruzamento foi péssimo. Mas é, doutora observação também, porque essas atualizações, eles constantemente atualizam os visuais dos jogadores. Porque eu tava com a versão 3.0, que era a que eu tava jogando, né, testando. Antes de baixar essa 3.4. Sem falar que o São Paulo não tinha o patch ainda do Campeonato Brasileiro. E o Caleri também. Eu sei que foi falta, né, cara? O Caleri também não estava com o cabelo platinado ainda, né, velho? Eu baixei essa versão atualizada, o cabelo do Caleri já tá platinado agora. E até de alguns jogadores do Flamengo também. Isso eu achei bem da hora, velho. Agora que eu tomo. Agora que eu tomo. O Luciano lateral, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa. A trave. Caleri, quase que eu tomo um gol igualzinho da final. Vamos, Gabigol. Luiz Araújo. Agora no meio. Não ganha, né, cara? Não sei se eu vou conseguir marcar o gol. Vamos ver se no primeiro tempo ainda dá tempo. Essa minha marcação também foi sensacional, né, velho? Olha o Caleri. O Caleri gosta de maltratar o Flamengo. Inacreditável, cara. Vamos ver se sai um gol, né, velho? Vai sair um gol pra mostrar pra vocês a narração, o hinos. Nem que eu tenha que tomar, né, velho? O 42. Vou acabar deixando eles fazerem o gol, hein, cara? Vou mostrar pra vocês. Isso que eu acho que eu não vou conseguir fazer. A narração do gol, os hinos também dos times, né, velho? Ó, vamos ver. Bola cruzada na área. Preferiu jogar no... Esse cabeceiro do pé sempre foi péssimo, né, cara? Infelizmente não deu pra sair o gol. Agora, rapaziada, eu vou colocar dois times da Europa. E vou mostrar pra vocês como é que é os times da Europa e tudo mais. Se muda alguma coisa graficamente, os estádios. Então, vamos lá, cara. Pra você, ligado, ligado no Prime. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês sejam os nossos companheiros, as nossas companheiras. Nos prestigiem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu amigo, quando foi que tu imaginou que você veria Real Madrid e Manchester City em pleno Santiago Bernabéu no Pro Evolution Soccer, né, cara? Realmente, eu acho que nunca aconteceria, velho. Dependência da Konami, realmente não, né, velho? Vocês viram ali as fases, graficamente, velho? O Santiago Bernabéu tá lindo, mano. Lembrando que não tinha o Santiago Bernabéu. No outro jogo, você pode falar, ah, mas até tinha o Maracanã, mas o Santiago Bernabéu não tinha, né, velho? É tudo criação do patch, né, velho? Então eu achei sensacional, mano. Ó, a gameplay do qual os times europeus já muda, né, cara? E sem mais... Mano, cinematicamente o jogo, eu acho que fica com outra cara, né, velho? Contra ambiente. Você percebe, assim, que os times brasileiros têm um tom mais acinzentado, né, cara? E aí com os times da Europa já tem um... Um visual um pouco diferente, né, cara? Vamos ver aqui se eu consigo fazer um gol. Olha, eu até abaixei um pouco o nível, rapaziada. Botei no crack pra poder mostrar pra vocês o gol. Ficou nervoso na frente do goleiro. A movimentação disparou antes da chegada da marcação. E aquele tapa chuteu! Bola pro fundo do gol! Meu amigo, a rede desse Santiago Bernabéu ficou coisa de louco, velho. Ficou coisa de louco, hein, mano? Pelo amor de Deus, muito bem feito, né, cara? Mas acho que lindo mais é isso, tá, rapaziada? Eu queria só mostrar mesmo pra vocês verem como é, basicamente, nos times europeus, como é que funciona e tal. Vocês terem uma ideia, né, cara? Vocês terem uma ideia. Mas, velho, basicamente é isso. Preciso trazer um outro vídeo amanhã mostrando sobre Master League, mostrando os técnicos, mostrando as cenas licenciadas dos times brasileiros. Os técnicos na frente daquelas salas de coletiva de imprensa pra vocês verem como tudo é licenciado, tudo é corrigido, né, cara? Atualizado, cara? Realmente tá sensacional. E eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Eu também trago mais detalhes também sobre quantidade de novas faces e tudo mais. Que amanhã será um vídeo mais dinâmico, né, velho? Esse vídeo aqui foi mais pra gente jogar, mais a gente sentir o patch, mais a gente ver como é que tá. E amanhã eu trago o vídeo mais detalhado pra vocês. E eu quero saber de você, mano. Você quer que eu traga lives, cara, jogando aqui o patch com vocês? Comece a Master League aqui? Traga aqui pro YouTube aqui no canal? Acho que vai ser bem legal trazer esse tipo de conteúdo, já que o E-Football em si, você sabe que não é de hoje, não tem me animado tanto, né, cara? Pé 2021 já é outra coisa, já é outro jogo. E eu curtiria demais trazer pra vocês esse tipo de conteúdo. Mas lembrando, se você quer garantir o patch, cara, amanhã eu trago mais um vídeo mais detalhado, mas se quiser garantir o patch, gostou do que viu, tá aqui os links na descrição das opções que vocês podem comprar. Tanto a versão reduzida, a versão completa, a versão que vem com o Pé 2021 também, caso você ainda não tenha ele no seu PC. Cara, aproveita que dá um desconto bem legal se vocês comprarem aqui pelo nosso link aqui, vocês conseguem 30 dias de conteúdos gratuitos, tá? De atualizações gratuitas. Então, com cada atualização, uniforme novo, transferência, nova face, você vai estar recebendo, fechou? Então, basicamente, é isso, tá, rapaziada? Pra que vocês tenham curtido aí essa gameplay, um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer pra vocês, né, cara? Então, deixe aí nos comentários o que você achou. Amanhã eu trairei um vídeo novo e pretendo trazer ainda essa semana, quem saiba, live, jogamos aqui o Pé 2021, pra começar o Master League junto. E eu espero que vocês curtam a ideia. Eu vou por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Até a próxima e... Falou!